Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia para você, hoje é um domingo super especial, um dia que estamos muito felizes, é verdade? Só que não, né? Não, não estamos felizes, mediante as atitudes do homem, com certeza, né? Mediante as atitudes dos homens, dos governos, nós estamos realmente muito, muito tristes, realmente nós estamos muito tristes, mas mediante a presença de Deus na nossa vida, nós estamos bem felizes para a glória de Deus, jamais, nada vai nos deter, nada vai nos impedir de fazermos tudo aquilo que quisermos fazermos, diante da presença do nosso Deus, porque Ele nos fortalece, Ele é a nossa fortaleza. Mas o que eu gostaria de falar para você hoje, antes de começarmos esta programação, eu gostaria de me apresentar, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, que hoje já levantei cedo, todo feliz, opa, vou no mercado, vou comprar algumas coisas que eu preciso aqui na minha casa, eu vou no mercado, aí peguei o carro e fui para a cidade, meu Deus do céu, uma cidade que, é uma cidade que eu moro aqui, ela deve ter na faixa assim de 100 mil, 120 mil habitantes, mas desertamente, já fala até essa palavra, desertamente, deserta, deserta, um deserto, meu amado irmão, deserto, minha amada irmã, com atitudes de homens, os homens, meu Deus do céu, bom, vamos para a palavra de Deus, vamos conversar um pouco e depois vamos entrar nesse detalhe que eu acho, na minha opinião, existe os dois lados, o governo, o prefeito, o governador, né, o presidente não, que ele não vai muito por esse lado não, mas esses homens, eles vão e fecham tudo, gente, está tudo fechado, não tem um botequinho para você comprar uma coisa necessária para a sua casa, não tem, o que custa fazer isso, o isolamento social, dá para conseguir fazer, mediante as atitudes do comércio, chega para o gerente do mercado, fala, olha, é com distanciamento social, é assim, 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 vai ditar a regra como se fosse uns comunas mesmo, né, pelas pessoas que tem regras nas suas vidas, né, então o que acontece hoje, meu Deus do céu, o que custava deixar, ou uma coisinha aberta, uma padaria, você não pode comprar um pão hoje, a palavra de Deus nos diz, o Senhor nos diz que nosso, que jamais, Deus jamais viu um justo mendigar o pão, jamais o pão vai te faltar, mas hoje falta, hoje em nossos dias que o mundo jaz no maligno, as pessoas estão fazendo, não obedecendo as leis de Deus, o que Deus pede para que nós façamos, eles não estão fazendo, mas estão fazendo o que o inimigo pede, o inimigo de Deus pede, eles fazem de peito aberto, então o que está acontecendo é justamente isso, não custa nada, você tem que tomar muito cuidado, porque na realidade o povo também é folgado, né, o povo é que não é folgado, é que precisa, precisa e às vezes extrapola o que tem que ser feito, as leis, as medidas, tem muita gente que é folgada mesmo, né, tem muita gente que é assim, mas tem pessoas que estão necessitando, gente, hoje é domingo de Páscoa, sabia? Hoje você não pode comprar um ovo de Páscoa para o seu filho, para a sua filha, não pode, por quê? Porque está tudo no lockdown, tudo fechado, tudo bem que está acontecendo, tem uma doença aí fora, tem o anjo da morte, tem problema, os hospitais estão cheios, a gente reconhece isso, mas um botequinho não vai contaminar ninguém com Covid não, se as pessoas tomarem cuidado, distanciamento social, máscara, álcool gel, tudo que eles pedem, temos que fazer, e meu Deus do céu, para a glória de Deus também a vacina já está chegando, né, para acabar com isso tudo, para Deus, é Deus, gente, que vai exterminar esse maldito vírus, que está tanto atrapalhando nossa vida, eu estou fazendo compra agora no delivery, estou esperando chegar o que eu comprei no delivery, no mercadinho que eu achei aí, entendeu? É difícil, está difícil, meu amado irmão, porque os governantes estão tudo unidos, eu não sei se é em torno de, eu não posso falar o que eu tenho que falar aqui, não, porque na realidade a gente sabe o que é isso, entendeu? É o sistema da nova era, né? É um sistema de nova era que está sendo implantado aí no mundo, os poderosos estão querendo dominar o mundo, mas não vão dominar não, porque Deus é grande, Deus é maior do que esses camaradas, Deus é maior do que tudo, entendeu? Eles acham que estão por cima da carne seca, mas não, não estão, vão ser derrubados, derribados em nome do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que faz mal ao seu próximo, todo aquele que quer implantar suas leis, os seus modos de viver, vão ser exterminados pelo sopro da boca de Deus, creia nisso, meu amado irmão, nós temos, o nosso Deus é o Senhor, Deus todo poderoso, Ele tem todo o poder em suas mãos, mas hoje eu também quero pegar a palavra de Deus, mas também quero ser franco, quero falar um pouco de mim, o que eu acho dessa situação, o que você acha, você pode também não comentar, porque está difícil você sair um domingão, domingo de Páscoa, vou comprar um ovo de chocolate para minha filha, e vou sair na rua, e vou, chega lá, você não consegue nem um botequinho aberto, que coisa triste, meu amado irmão, meu amado irmão, os governos precisam, o povo precisa se unir mais, esses governos acham que estão por cima da carne seca, não estão não, é o povo, quem manda é o povo, primeiro Deus, não podemos jamais esquecer disso, primeiro nosso Deus, que manda em tudo, Ele é o Senhor Supremo, mas nós como pessoas que pagamos os nossos impostos, devemos também correr atrás dos nossos direitos, porque está difícil, viu, porque fechar tudo, e não sei quando vai abrir, tudo bem, semana santa, tudo bem, teve feriado, mas meu Deus do céu, para que isso, eu gostaria de entender para que isso, para deixar o povo aí, não sofrer, mas ninguém tem dinheiro para se abastecer não, está todo mundo duro, todo mundo sem nada, entendeu, ninguém tem dinheiro para se abastecer, então tem que ser avisado, dez dias, vai fechar, uma semana, se abasteçam, quem não tem condição de se abastecer, o governo dá uma cesta básica, um alimento, dá as necessidades para aquela casa, o governo tem que fazer a sua parte também, não é só encher o bolso deles, não, os políticos, enchendo o bolso deles e o povo ficando para trás, pessoas já falam assim, pessoas passando fome, meu Deus do céu, pessoas passando fome, gente, então hoje a palavra é franca, uma palavra franca para você, neste domingo de Páscoa, vou até dar um título, que eu quero ler, quero pegar a palavra de Deus, para que nós possamos entender tudo o que está acontecendo, então, meu amado irmão, minha amada irmã, oh, como eu gostaria de, eu posso até dizer para você, uma feliz Páscoa, neste domingo, que você seja cheio de bênçãos dos céus, bênçãos de Deus na sua vida, neste domingo tão tribuloso, tão difícil, difícil, o sol brilha, o vento sopra, e graças a Deus, para a glória de Deus, nós não estamos vendo, mas nós estamos sentindo, e sabemos também que Deus está conosco, ao nosso lado, Deus comanda tudo, mas neste domingo, o qual eu falei para você, que eu saí na rua achando que eu ia poder comprar alguma coisa, e na realidade, não comprei, porque não existe nada aberto, nenhum botequinho, é tudo no sistema de lockdown, é barreira sanitária, hoje, logo, logo, você para entrar na sua casa, você vai ter que ter um documento, a situação está ficando assim, porque o povo está com os braços cruzados, não estamos fazendo nada, a situação está difícil, gente, o que é esse negócio que estão fazendo, o que é lockdown, o que é fechar tudo, é um problema sério, sabemos que está acontecendo coisas terríveis, estão acontecendo, não tem mais vaga nos hospitais, nós estamos cientes disso, sabemos disso, nós nos protegemos, tomamos muito cuidado, pedimos a proteção de Deus na nossa vida, mas esse lockdown, é uma imposição do Estado, viu, é uma imposição do Estado, que significa bloqueio total, bloqueio total, parou tudo, escureceu, ficou, lockdown, no cenário pandêmico, lógico, nós estamos passando por, na pior fase da pandemia, essa medida é a mais rigorosa a ser tomada e serve para desacelerar a propagação do vírus, desse novo coronavírus, se é novo é porque já teve o antigo, então quando as medidas de isolamento social são implantadas, quarentena, elas às vezes não são suficientes, e os casos continuam aumentando, às vezes muitas coisas acontecem, está aumentando, está tudo lockdown, tudo fechado, mas às vezes os casos aumentam, né, então meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, orar a Deus, para que, puxa vida, um domingo de Páscoa, e a gente não pode sair para comprar um chocolate, né, as pessoas, as crianças não tem nada a ver, as crianças gostam, lógico, né, todos nós gostamos de um chocolatezinho, né, mas hoje a gente não pode comprar não, se você não tiver com sua casa abastecida, você vai ficar passando necessidade, por quê? Porque o governo implantou o lockdown, entendeu? Não deixou nada, nenhum, só farmácia, para você comprar remédio, farmácia tem aberta, mas você não pode comprar mais nada, não tem um supermercado, você não pode comprar, se faltou arroz, você não vai comer, faltou feijão, você não vai comer, implantaram, fecharam tudo, gente, não estou falando só nessa cidade que eu moro, não, entendeu? Mas, aqui do estado de São Paulo, mas em todas as cidades, foram, implantaram isso, entendeu? Está difícil, nós, na realidade, nós estamos em um momento de que o mundo, o mundo está de joelhos, mediante a presença desse vírus maldito do inferno, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Muitos países, países ricos, países de primeiro mundo, foram colocados de joelhos pelo coronavírus, pela primeira vez em décadas, eles estão sem respostas, ainda continuam, depois de um ano, um ano e pouco, suas riquezas, seus intelectos, suas mentes científicas, progressistas, não podem produzir o resultado no qual precisam, e desesperadamente, de um remédio, uma vacina, alguma coisa que pare tudo isso aí, toda a humanidade está sendo forçada, a entrar em lockdown, a considerar a realidade, de que muitas pessoas estão indo a óbito, ainda continuam, de uma maneira que o mundo não se vê, desde até aquele surto da gripe espanhola de 1918, nunca vimos uma situação dessa, e não sabemos como vai ser, e como vai ser daqui por diante, o mundo jamais será o mesmo, as plataformas de mídia, que estão ajudando o povo, a rede social, também estão inundadas com pedidos, às vezes nós usamos muito as redes sociais, muitas pessoas desesperadas, pedindo oração, ore por mim, ore para o meu parente, ore por minha família, estão assim, enquanto são despertados, para a realidade de Deus, nós precisamos estar com Deus, e se países superpotências mundiais, países que são países poderosos, mediante outros, que são influentes e fracos, países pequenos, mas esses países grandes, também dobrados seus olhos, mediante o coronavírus, são avalados até o ámago da esperança, que para eles, viverem em lugares, com problemas, e todos nós estamos vivendo, lugares mais difíceis, e mais pobres do mundo também, aconteceram, não houve distinção de pessoas, de lugares, lugares assombrados, pela pobreza, lugares também, que, pessoas, super, bilionárias, trilionárias, ricos, passando, por problemas, o que eu queria falar para você, eu gostaria de falar para você, que, existe uma palavra na Bíblia, no livro do Apocalipse, que nos diz que, no final dos tempos, será, nos tempos até do anticristo, que esse maldito vem, mas o Senhor Jesus Cristo, exterminará, com o sopro de sua boca, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas, nos diz a palavra de Deus, que, nós vamos ter o dinheiro na mão, eu acredito, que hoje, já aconteceu isso comigo, já aconteceu, com todos nós, porque, nós estamos com dinheiro, as vezes, as pessoas não tem o dinheiro, mas vamos supor, eu estou com o dinheiro na mão, estou com o money na mão, vou comprar, não acho lugar para comprar, você está com o dinheiro na mão, você não pode comprar, porque, é a impetração dos governos, que fizeram isto, mais, a providência divina, de Deus, em nossas vidas, nós não podemos, nos preocupar, seja qual for o momento, dobremos, os nossos joelhos, pedimos, pedimos a Deus, para, para que Deus, nos sustente, nos dê força, mediante todas, essas situações, olha, eu gostaria, de falar para você, que a semana passada, hoje nós estamos no domingo, hoje é domingo de Páscoa, eu já fui católico, mas hoje eu não sou mais católico, sou evangélico, não tem nada a ver com a igreja católica, não, é que eu mudei de cidade, eu fui para a igreja evangélica, na Assembleia de Deus, mas, semana passada, aí já entra a segunda santa, terça, quarta, quinta-feira santa, sexta-feira santa, é o dia de comermos um peixinho, peixinho, né, como dizem, cadê o peixe, não veio, meu Deus do céu, veio sábado, e o domingo de Páscoa, e essas datas são, significativas, na vida do ser humano, a gente pode ser católico, pode ser, evangélico, da Assembleia de Deus, batista, presbiteriana, até adventista, a célula da batista, e, sabe, por aí vai indo, essas igrejas, todas, tem igrejas que, meu Deus do céu, fui em todas, maravilhosas, entendeu, maravilhosas, pregam a palavra de Deus, certinha, o evangelho genuíno, às vezes, nós vamos na igreja, só para dar uma olhada, né, visitar e tal, para dar uma curiada, igual fala, né, mas, são igrejas boas, entendeu, eu acho, eu acho, não tenho certeza, né, o achismo, que falaram, acho que eles também aproveitam esse feriado, esses feriados, né, que, quando está tudo normal, quando está tudo normal, até os crentes comemoram, né, Páscoa, é, sexta-feira santa, é assim, não tem motivo, Natal, Ano Novo, datas maravilhosas, datas que, que são penetradas nos nossos corações, para nós nos alegrarmos, mediante a presença, desse Deus maravilhoso, que está em nossas vidas, aí chega agora, com esse maldito vírus, para querer estragar, a vida de todo mundo, muitas pessoas, muitas pessoas, é, perderam suas famílias, e, meus sentimentos a todos, que perderam algum parente, algum, né, muitas pessoas foram a óbito, sentimentos a todos, que Deus os proteja, suas famílias, e cuide daqueles que se foram, mas Deus, Ele, nos dá sim um alerta, que Ele, está no controle de tudo, tudo isso nós iríamos passar, Mateus 24, já nos diz, a palavra de Deus, abre a sua Bíblia, você não tem a Bíblia, meu amado irmão, você precisa de uma Bíblia urgente, porque é Deus falando com você, é um livro, fechado, aberto, é Deus falando com você, te dando uma mensagem, te trazendo uma palavra ao seu coração, olha o momento que nós estamos passando, está na Bíblia, está escrito, tudo na Bíblia, tudo passará, jamais a palavra de Deus, jamais, ela se cumpre, foi palavras que o Senhor Jesus Cristo falou, então o que você precisa, você precisa urgentemente, ter a palavra de Deus, na sua mão, as providências misteriosas de Deus, esta oportunidade, que esse coronavírus, esse maldito vírus, está repreendido, no nome de Jesus, nos tem oferecido, vida difícil, e nós precisamos também, neste momento, sermos fortes, tanto faz os ricos, quanto os mais pobres, os violentos, os que são confrontados, tem pessoas avarentas, tem uma palavra na Bíblia, que nos diz, como que o homem é, a incerteza, de que você, jamais, pode fazer coisas, que, não tem como você fazer, entendeu, você, na realidade, no mínimo, esse é um momento, dado por nós, essa palavra aqui, ia falar assim, da incerteza, da morte, a incerteza, mas muitos estão indo, sim, você tem que se cuidar, você tem que se precaver, cuidado, cuidado, pessoas, às vezes, fortes, pessoas fortes, vão, dado a nós, pela misteriosa providência, de Deus, para que nós possamos, estar vivos, Deus nos protege, tudo, tudo o que, a palavra de Deus, nos diz, é proteção, para a nossa vida, nenhum mal, te sucederá, praga nenhuma, chegará a tua casa, as igrejas, em todos os locais, em todos os lugares, proclamem, ousadamente, o evangelho, de Jesus Cristo, não tenham medo, fale de Cristo, fale da palavra de Deus, é o momento, então, o que eu, queria falar para você, seja qual for o problema, que os governos, implantam aí, tá, lockdown, quarentena, é, vocês não podem, sair de casa, certa hora, eu sei que você, tem que ficar em casa, porque está perigosa, a doença, você tem que também, ter responsabilidade, em saber disso, mas, mediante a palavra de Deus, que o mais importante, para nós, é a palavra de Deus, eu quero dizer para você, que, mesmo diante, de todos esses problemas, de toda essa situação, seja qual for a religião, seja qual for, o seu credo, cor, raça, religião, seja lá o que for, você não pode, misturar as coisas, e falar, poxa, agora nós, estamos realmente perdidos, não, meu amado irmão, levanta a cabeça, tudo isso, iria acontecer, a palavra de Deus, já nos diz, o Senhor Jesus Cristo, já nos diz, de tudo isso aí, que tudo isso, iria acontecer, mas, não, por perturbes, o vosso coração, credes em Deus, e credes também em mim, disse assim, o Senhor Jesus Cristo, porque, tudo isso, é mister, que aconteça, a palavra de Deus, nos diz, mas, diz ainda, o Senhor Jesus Cristo, que não é o fim, não se preocupe, se apegue com o Senhor, nosso Deus, mediante a previsão, do, do Evangelho de Cristo, que nos diz, que, ele fala para nós assim, ó, seja o que acontecer, nenhuma escuridão, mas, nenhuma escuridão, pode extinguir, a luz do Evangelho, enquanto o mundo, se mantém, em isolamento, lockdown, quarentena, seja lá o que for, e, em movimento, restrito, barreira sanitária, a polícia, correndo atrás de você, o GCM, correndo atrás de você, seja o que for acontecer, não dê motivo, para isso, meu amado irmão, o movimento, é restrito, ao mínimo, estamos usando, máscaras, e, aderindo, rígidas, diretrizes, de distanciamento, que poderia ter, e poderia abrir, o boteco, poderia ter, distanciamento social, e abrir o botequinho, tomar cuidado, deixa alguém lá, olhando, toma cuidado, mas, deixa alguma coisa aberta, meu Deus do céu, viu, mas, cristãos, não perca, de vista, essa verdade, o evangelho, não está, em lockdown, o céu, não está fechado, o céu, inclusive, está, bem aberto, porque, o Senhor, nosso Deus, está, de braços, abertos, para, te receber, te esperando, trazendo a palavra, o evangelho, não tem restrições, e, e, seus, seus, movimentos, não são limitados, o evangelho, se, recusa, a, usar, máscara, e, não, conhece, distanciamento social, é o evangelho, estou falando do evangelho, o evangelho, para ele, não tem máscara, não tem distanciamento social, não, ele, continua, sendo, o poder, de Deus, em, nossas vidas, para a salvação, daquele que, todo nele, que nele crê, todo, o poder de Deus, a salvação, de todo aquele que crê, Romanos 1,16, falando nisso, você, entenda o que eu vou falar para você, olha, está tudo fechado, aqui na minha cidade, está tudo fechado, tudo parado, parece uma cidade fantasma, uma cidade deserta, mas, eu passei ali, eu passei ali, vou falar para você, viu, eu não estou fazendo fofoga não, viu, ai, meu Deus do céu, viu, meu Deus do céu, como que eu vou fazer, para falar isso aí, por isso que eu falo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, fica comigo, até o fim, do que eu tenho, para falar para você, viu, é um dia triste, é um dia alegre, é um dia feliz, mas é um dia triste, por diversos motivos, da parte humana, mas na parte do Senhor, nosso Deus, é um dia de alegria, o que eu queria falar para você, ali, sabe, naquela avenida ali, eu passei ali, tinha uma igreja aberta, viu, tinha gente lá dentro, eu falei, meu Deus do céu, tinha bastante gente na igreja, é, juntos, aquela igreja, que gosta de dinheiro, eles não perdem tempo, entendeu, então, tem que tomar cuidado, eu não estou falando nada, não, quem está falando é ele ali, é ele, está vendo, não sou eu não, então, meu amado irmão, meu Deus, como é que pode, temos que, aí, falta de desrespeito, de uma igreja, para com a outra, então, no fim dos tempos, que nós estamos vivendo, vai acontecer muitas coisas, a palavra de Deus, nos diz que, um entregará o outro, lembra aquela parte, é pai contra filho, filho contra pai, não é só isso não, as vezes uma igreja, está aberta lá, eu passei lá e vi, que estava aberta, vi com meus próprios olhos, está aberta, tinha gente lá dentro, e todas estão fechadas, a igreja católica está fechada, a igreja assembleia de Deus, está fechada, eu passei lá, e já vi tudo isso aí, mas essa igreja está aberta, está descumprindo uma lei, então, o que acontece, vai, o, o irmão lá, da assembleia, ou um irmão católico, ou sei lá, da adventista, ou da outra, fala, mas a nossa igreja está fechada, e aquela lá, por que está aberta, então, nesse momento, o que vai acontecer, vai dar confusão, um vai entregar o outro, aí fica justamente, esse problema, né, portanto, irmãos, os nossos pastores, não parem de pregar, tenha paixão, por Cristo, tenha paixão, pelo Evangelho, não pare, tem muitos se esfriando, até pastores, se esfriando, nós estamos em lockdown, estamos em black down, em tudo escuro, a palavra de Deus, não está, algemada a nada, ela não está, algemada a palavra de Deus, segundo a Timóteo 2,9, não sou eu que estou falando, está aqui, segundo a Timóteo 2,9, essa crise atual, deve servir para, promover o Evangelho, tudo o que está acontecendo, Deus, ele faz, acontece uma coisa, Deus, ele, sobressai, outra coisa, que você não vai, nem imaginar, como que Deus, faz isso, como que Deus, usa um menino, para matar um gigante, se tem um exército, poderoso, você entendeu, é Deus, assim que Deus trabalha, você chegou, diante do mar vermelho, a situação, está difícil, e agora, lá atrás, tem o exército, do faraó, do outro lado, tem montes, montanhas, e na frente, está o oceano, como que você, vai fazer, Deus usou, Moisés, e o mar foi aberto, e o povo, passou em seco, independentemente, do que a igreja, a igreja, está passando, os sofrimentos, podem sofrer, durante esse tempo, todas as coisas, que o povo, está sofrendo, cooperam, para o nosso bem, tudo, tudo o que acontece, é para o nosso bem, tudo o que acontece, é para a glória de Deus, Romanos 8, 28, a fim de sermos, para o louvor, na glória de Deus, Efésios 1,12, neste exato momento, Deus continua a fazer, todas as coisas, a conformarmos, e ele faz, todas as coisas, conforme, o conselho, da sua vontade, a vontade do Senhor, Efésios 1,11, o coronavírus, não consegue mudar, o objetivo, do inimigo, de Deus, é, justamente, fazer com que, as pessoas, preguem um evangelho, anátima, que se mudem, e que façam, de acordo, com as suas vontades, dos seus corações, mas não, jamais, meu amado irmão, não creia, em evangelho furado, é anátima, Deus não, dá valor a esse evangelho, inclusive, abomina, então, muitas pessoas, não vêm com evangelho, diferentes, não acreditem, mesmo que seja, um anjo de luz, um anjo de luz, vindo pregar, um outro evangelho, não creiam, tem que ser, um evangelho, da Bíblia Sagrada, o evangelho de Cristo, é este evangelho, que você tem que aceitar, o evangelho de Cristo, nosso Senhor, o evangelho genuíno, o evangelho que salva, cura, liberta, você não precisa de mais nada, se você ouvir a palavra de Deus, aceitar dentro do seu coração, você pode até, salvar a sua casa, Deus é maravilhoso, meu amado irmão, tudo, tudo que fazemos, é para a glória do Senhor, nosso Deus, não importa o momento, está difícil, glória a Deus, Deus nos sustenta, Deus nos dá força, para passarmos, estes momentos, de tristeza em nossa vida, sim, são tempos de grande também, grandes oportunidades, às vezes a pessoa, estou falando aqui mais agora, em termos de igreja, bom, gente, oi, pois não, ah tá, minutinho, bom, vou fazer o seguinte, eu vou, não saia daí, tá, que eu tenho um assunto importante, para falar com você, por favor, meu amigo, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, fique comigo, tá, eu vou aqui atender, provavelmente, deixa eu, acho que foi o pedido que eu fiz, vamos ver, já vem, já volta aqui, mas não sai daí, eu estou falando para você, o pedido que eu fiz, a mercearia, eu fiz um pedido, vou lá pegar o pedido, vou ver se deu tudo certo, e já venho aqui falar com você, parece que aconteceu coisa, ah, tá, aconteceram coisas, fica aí, eu já te falo com você, vou lá, rapidinho, você não vai nem perceber, porque no YouTube, eu saio, dou pausa, e depois volto, e continuo, tá bom, vamos ver o que aconteceu, Ufa, bom, agora já, estamos de volta, você está ouvindo, o programa, Palavras de Esperança, Jesus Cristo, está voltando, a apresentação, do seu irmão, em Cristo Jesus, Lander Lins, bom, tá aí, gente, povo de Deus, família brasileira, amado irmão e amada irmã, que maravilha, muito bom estar com você, mas eu estou triste, sabe, por tudo que acontece, pelas coisas, na parte da terrestre, minha parte terrestre, está triste, por tudo que está acontecendo, mas minha parte espiritual, para a glória de Deus, estou muito feliz, porque eu tenho, eu sei que o meu Redentor vive, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo vive, o Espírito Santo, está em minha vida, para que eu possa te trazer, uma palavra de reflexão, uma palavra para você, levantar o seu astral, como dizem certas pessoas, como dizem as sociedades, o mundo, levante seu astral, cabeça erguida, para os montes, olho para os montes, pode ser olhando para os montes, você está olhando para o alto, os montes são altos, é quando eu olho para os montes, e sei que lá de cima, vem o meu socorro, o meu socorro, está no Senhor, que fez os céus e a terra, o nosso Deus poderoso, que nos criou, nos deu a vida, nós tornamos, alma vivente, nos tornamos, mas, voltar agora, eu não estou preocupado, não, eu tenho um Deus grande, o maior, o Deus todo poderoso, em minha vida, eu tenho ele, eu não vou me preocupar, com nada, que me aconteça, nada, que aconteça, com esse mundo, porque, precisamos, dobrar os nossos joelhos, estar diante, da presença, de Deus, e nada, te abalará, mas, o que aconteceu, meu Deus do céu, eu fui lá, fiz o pedido, né, peguei o zap, e, fiz o pedido, a minha, mercadoria, chegou, o motoqueiro, feliz, ó, eu estou, que bom, que hoje, eu estou ganhando, um dinheirinho, estava precisando, tanto desse dinheirinho, hoje, eu estou ganhando, mas, eu falei, glória a Deus, né, peguei minha mercadoria, veio tudo direitinho, e, é, é, né, delivery, você ligou no zap, e, o rapaz, veio e trouxe, a minha encomenda, glória a Deus, que tá, eu tinha que comprar, né, que eu preciso comer, mas, o que aconteceu, ele falou pra mim, que lá, no mercado lá, que eu não vou falar o nome, no mercadinho, né, que, às vezes, em dias normais, nem vende muito, mas, hoje, tá vendendo, hoje, tá vendendo, em delivery, tá, delivery, você liga, e, você compra as coisas, que você está necessitando, e, o motoqueiro vem, e, entrega na sua casa, mas, ele ficou triste, também, olha, eu tô ficando triste, porque, quando eu saí de lá, estavam chegando os fiscais, da prefeitura, eu não sei, provavelmente, hoje, você não pode trabalhar, deve ter até polícia lá, fiscais, GCM, polícia, meu Deus do céu, feriado, gente, não é feriado hoje, hoje é domingo, decretado, tudo, né, aí, o que acontece, o que esses homens estão trabalhando? Só pra ferrar a vida dos outros mesmo, né, vai pra casa, é lockdown, vai pra casa, o povo precisa pagar os seus impostos, o governo não tira o ICMS, não, chegou o meu canet de PTU, tenho que pagar, tô até atrasado, mas tenho que pagar, caramba, viu, pelo amor de Deus, viu, que mundo que nós estamos vivendo, esses governos só querem saber do lado deles, e o povo, igual diz o nosso grande amigo lá do programa Brasil Urgente da Atena, só no nosso, é só no nosso, caramba, quando vai ser no deles? Pelo amor de Deus, hein, eu também assisto o programa todo dia, então, meu amado irmão, chegou lá os fiscais, pra não vender mais, pra deixar o povo morrer de fome mesmo, é isso que o governo quer, o governo quer matar o povo, realmente é isso, pelo jeito, pô, tem problemas? sabemos disso, mas por que que existem pessoas, por que não, fala pra merceria, você vai abrir e, delivery gente, delivery, o que que pega de vírus em delivery? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, e o tempo que nós estamos passando, mas eu quero deixar aqui uma consciência pra você, porque, são tempos difíceis, muitas coisas já aconteceu gente, ó, isso lembra, o livro de Joel, nos diz em Joel 2,25, onde Deus chamou os gafanhotos, ó, Deus chamou os gafanhotos, para que devastassem o suprimento de alimentos de Israel, meu grande exército que enviei contra vós outros, esses capítulos específicos de Joel, fala do dia do Senhor, o dia da escuridade, e densas trevas, dias de nuvens e negridão, Joel, o livro de Joel, mas no mesmo capítulo, vemos o grande amor e a misericórdia de Deus, por quem? Pelo seu povo, a misericórdia e o grande amor de Deus pelo seu povo, ele os chama, a se afastarem dos seus pecados, conforme diz 2 Cronica 7,14, que é antigo do testamento, mas é pra hoje, 2 Cronica 7,14, e voltaram para ele, se voltaram, né, o povo pecador, Deus nos deu um castigo, mas Deus, como Deus nos ama tanto, de tal maneira que enviou Jesus Cristo, ele pediu, para que o povo, se afastarem, se afastem dos seus pecados, o que está acontecendo hoje, é isso aí, nosso maior, nosso estrela máxima, nosso objetivo é pecar, é pecar, o povo está pecando, e Deus está punindo o seu povo, não sei se, Deus está permitindo, Deus te mandou coronavírus, não, mas está permitindo que isso aconteça, para você acordar, acorda, amado irmão, acorda, povo brasileiro, acorda, mundo, quem manda, é Deus, o mundo jaz no maligno, mas o Senhor, nosso Deus, Ele é supremo, Ele tem todo o controle em suas mãos, Ele é o criador de tudo, é difícil de entender isso, pedindo para os pecadores, se voltarem para Ele, a palavra de Deus, a um povo perverso, e rebelde, igual aos nossos dias de hoje, se João Batista estivesse aí, raça de víboras, vocês são imundos, são pecadores, era isso que João Batista ia falar, meu Deus do céu, que mundo nós estamos vivendo, e em meio a um tempo, de julgamento, Deus é quem julga, não adianta você querer julgar seu irmão, não pode, é Deus que tem que julgar, o que parecia um desastre, assim, um desastre natural, para o resto do mundo, tudo ia acabar, tudo ficou terrível, foi na realidade, um ato de Deus, derramado, derramando, um desastre, sobre um povo rebelde, é uma correção, de um pai, para o filho, Deus Ele não manda, essas coisas para a gente não, é consequência, são as consequências, e Deus Ele, simplesmente, Ele nos ajuda, nisso aí, no entanto, durante toda, essa destruição, Deus, de tudo, eu estou falando, dos tempos que aconteceram, dos tempos de Joel, dos tempos antigos, Deus tornou conhecidos, suas intenções, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque, Ele é misericordioso, gente, se Ele é misericordioso, Ele não quer ver o teu mal, Ele quer o teu bem, e também, compassivo, é tardio, em irar-se, e grande, em benignidade, esse é o nosso Deus, Deus Ele, às vezes Ele fica, até triste, quando nos pune, porque nós merecemos, fazemos só coisas erradas, mas, Deus, Ele, cuida da gente, Deus, Ele, dá disposição do seu coração, para com o seu povo, mesmo no momento, que nós, estamos pecando, Ele será com a promessa, de salvação, e acontecerá, depois que, derramarei do meu espírito, sobre toda a carne, Joel 2, 28, o Senhor, Ele, com tudo isso, que está acontecendo, eu vou falar agora, meu amado irmão, minha amada irmã, com minhas palavras, igual eu falei, na nossa cidade, está tudo fechado, no Brasil, está tudo fechado, os governos, estaduais, municipais, não estão nem aí, para o povo, estão fechando tudo, eu sei que está fechado, as vezes, as vezes, as pessoas, não conseguem um leito, no hospital, mas tem coisas, que dá para fazer, mas eles preferem, acabar com tudo, fechar com tudo, não importa, se está faltando coisa, na sua casa, eles fecham, você não consegue nada, você tem o dinheiro, mas você não pode comprar, está escrito, no livro do Apocalipse, inclusive, tem uma parte, você vai comprar, se você só tiver, você só consegue comprar, se você tiver, o sinal da besta, está amarrado, em nome de Jesus Cristo, está, está caído por terra, agora, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus, muitas coisas, vão acontecer, entendeu, a gente tem que estar, orando e protegendo, Deus, ele fala, você não precisa ser, covarde não, mas se as coisas, estão acontecendo, ao seu lado, fuja para os montes, a palavra de Deus, fuja, meu amado irmão, para os montes, Mateus 24, está nos dizendo, o que eu queria, chegar a uma conclusão, junto com você, agradecendo já a você, por ter ficado comigo, até agora, porque, a gente começa, a fazer o programa, começa a conversar, hoje foi mais, uma palavra da Bíblia, e mais uma conversa, minha com você, de tudo que está acontecendo, será que nós merecemos, realmente, o que está acontecendo, será que nós, não temos capacidade, de nos proteger, será que, as leis, impetradas, por esses governos, que nos oprimem, e eles estão certos, só eles, que estão certos, e o nosso direito, de ir e vir, e o nosso direito, de fazer as coisas, pelo menos, no mercado, comprar comida, para a nossa família, pelo menos, a farmácia está aberta, tudo bem, mas, a conta, a conta, para você pagar, está chegando, o governo, não quer saber disso, é injustiça, é injustiça, do governo, está chegando a conta, chegou o meu IPTU, chegou os meus canezinhos, para me pagar, entendeu, e eu, na realidade, muitos pais, de família, não tem como pagar, eu vou falar, que nem, meu Deus, eu não vou deixar para lá, eu não vou falar isso, não para não arrumar a confusão, que a gente é tão pequeno, gente, mas, glória a Deus, que o nosso Deus é grande, mas, nós somos tão pequenos, que a gente tem coisas, que a gente não pode falar aqui, deixa quieto, entendeu, deixa quieto, mas, o mais importante, para nós, é sabermos, que, nós temos, o nosso Deus, todo poderoso, ao nosso lado, está conosco, não importa, o que dá, não interessa, problema desses governos, se o povo, o povo acordar, eles estão ferrados, o problema é esse, é que o povo, não acordou ainda, mas, se o povo, que é a diretriz da lei, é o povo, o povo que emana, é o povo que diz, o que tem que ser feito, entendeu, por isso que vai acontecer, tantas coisas, tipo, pessoas, você não pode, hoje em dia, você não pode nem olhar, para um irmão, que, ele, é perigoso, se ele não gostou, do seu olhar, ele, ele vem em cima de você, tantas confusões, tantas brigas, tantas coisas, nesse mundo, jaz no maligno, nesse mundo ímpio, tantas coisas que acontecem, tem coisas, que se a gente for falar aqui, o programa fica 10 horas, aí ninguém assiste, mas, não é novela, então, meu amado irmão, minha amada irmã, tem coisas que, a gente até sabe, porque a palavra de Deus, nos diz, tudo que vai acontecer, mas, nós, temos que, nos precaver, temos que tomar cuidado, buscarmos, ao Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo, como Senhor e Salvador, da nossa vida, ter a palavra de Deus, em nossas mãos, orarmos, lermos, pedirmos, ao Espírito Santo de Deus, que cuide da gente, que nos instrua, que nos, a palavra, Senhor, eu guardei, Senhor, a tua palavra, dentro do meu coração, é, a tua palavra, está dentro do meu coração, dentro do meu coração, para que eu não peque contra ti, a palavra de Deus, é isso, você tem que implantar, a palavra de Deus, dentro do seu coração, ore, meu amado irmão, é o ano de oração, precisamos orar, a palavra de Deus nos diz, precisamos fugir, do pecado, abominar o pecado, Deus ama você, e abomina o pecado, que tanto te persegue, como o apóstolo Paulo, nos diz, o que eu quero fazer, coisa boa, coisa boa, que eu quero fazer, obelhecer a palavra de Deus, está nos seus caminhos, nas suas leis, isso eu não faço, mas as coisas ruins, que eu não quero fazer, isto, eu tenho força para fazer, e eu faço, coisas ruins eu faço, mas as coisas boas, que eu quero fazer, eu não consigo, então você precisa se libertar, com oração de libertação, da sua, dos seus modos, do seu jeito de fazer, você precisa estar, em constante oração, e, aceitar o Senhor Jesus Cristo, é o mais importante, como Senhor e Salvador, da sua vida, estamos em lockdown, mas o céu está aberto, o Senhor Jesus Cristo, está de braços abertos, para te receber, para te dar força, passar essas dificuldades, esses momentos difíceis, terríveis, Deus está conosco, é o mais importante, é isso, mas meu amado irmão, minha amada irmã, agora eu acho que, consegui passar para você, o que está acontecendo, os momentos, as coisas, tudo que está acontecendo, o que os governos, estão fazendo com o povo, e foram que entraram, agora há pouco, esses governos municipais, entraram agora, em janeiro, e já estão fazendo, tudo isso aí, entendeu, não tem um macho, não tem um prefeito macho, que põe uma guarda, lá para tomar conta, do mercado, vai ter que ser assim, é aquele sistema, daqueles países lá, você sabe qual que é, mas, o prefeito, essa semana, esse dia, vai ficar esse mercado aberto, para as pessoas, irem fazer suas compras, um prefeito, eu estou falando, um prefeito macho, um macho mesmo, do saco roxo, igual dizem, então, meu amado irmão, um prefeito macho, pega o GCM, pega a polícia militar, pega o que for, e toma conta, da fila, para não ter isolamento, com a distanciamento, vamos supor, dentro do mercado, 20% de pessoas, longe do outro, te avisa, você longe, 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 máscara, álcool gel, medição de temperatura, tudo o que está escrito, para fazer, conforme as descrições sanitárias, tá, então, um macho, não tem, não tem, um atrás do outro, o que um faz, achou bonito, vai atrás, totalmente errado, e depois, querem o nosso voto, não vai ter, vamos marcar o nome, desses camaradas, todinho, não vamos votar, mas neles, governadores, deputados, todos que são contra o povo, não votem, gente, desses caras mais, não votem, é entrar agora, foi que nós votamos, é entrar agora, e já estão fazendo, tranqueira, tá, estão oprimindo o povo, quem oprime o povo, não merece voto, temos que estar, do lado de quem nos defende, entendeu, eu estou falando até, de, de, políticos evangélicos, políticos católicos, políticos crentes, do jeito que você quiser falar, se não está do lado do povo, não votem mais, tá, não votem mais, não votem, é, então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu estou chegando ao final do programa, espero que você tenha consciência, e, dobre o seu joelho, tem que estar na presença de Deus, senão, as coisas vão ficar, cada vez mais difíceis, se você não estiver, na presença de Deus, orando, buscando a Deus, Daniel orava, três vezes ao dia, e tantos outros, oravam, José, sempre orando, foi perseguido, preso, virou governador, mas, meu amado irmão, Deus estava com ele, e Deus está contigo, o Senhor Jesus Cristo, não te abandonou, o Senhor Jesus Cristo, está com você, o Espírito Santo, está com você, tenha força, acredite, confie, ore a Deus, aceite a Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, eu sou seu grande amigo, seu irmão e Cristo Jesus, Lanter Lins, que te trouxe essa palavra, é uma reflexão, é um bate-papo, é uma conversa amiga, onde a gente pode, realmente, estarmos juntos, pensando, refletindo, o que está acontecendo, com o nosso Brasil, Brasil, hein gente, estou falando, na termos de Brasil, não somos um país comunista, mas, infelizmente, muitas coisas estão acontecendo, então, que Deus abençoe, sua casa, sua vida, sua família, todos vocês, dê tudo o que você precisa, supra os seus alimentos, mesmo em lockdown, Deus, ele, cuidou do povo, lá no deserto, 40 anos, o que tem no deserto, nada, Deus cuidou deles, eles reclamavam, mas, Deus cuidava, Deus, com seu amor imenso, cuidou de todos, mas, teremos dúvida, hoje, água, saiu da pedra, não tem água, bate na rocha, que sai água, Deus não vai deixar, se ele tiver que, tirar o alimento da rocha, para você comer, vai surgir, se ele tiver que mandar, o maná, novamente do céu, para você, ele vai mandar, ele vai mandar, porque Deus, ele não, desampara os seus, Deus não desampara, de algum lugar, vem, porque Deus, tem todo o poder, em suas mãos, basta você, clamar e pedir, não faltou nada, para aquele povo, no deserto, 40 anos, e não vai faltar, nada para você, em nome do Senhor, Jesus Cristo, eu sou seu grande amigo, seu irmão, em Cristo Jesus, Lanterlings, que te trouxe, essa palavra, tá bom, um bom dia, para você, e uma feliz, Páscoa, para você, que Deus abençoe, sua vida, sua casa, sua família, até o próximo programa, e vamos, ficar espertos, vamos ficar espertos, mediante a palavra, de Deus, que nos ensina, tá bom, Deus abençoe, a paz do Senhor, para todos, tem mais dois vídeos, aí, se você puder assistir, assista, tá, que Deus abençoe, paz do Senhor, tchau, tchau, vida de amor, vida de amor.